Olá, a descoberta do raio-x, o algoritmo que deu origem ao computador, um medicamento que revolucionou a farmacologia, o primeiro pouso na lua. Sabe o que há por trás de todos esses avanços? Mulheres, no mês em que é comemorado o nosso Dia Internacional, vamos homenagear cientistas que abriram fronteiras e inspiram as novas gerações de pesquisadoras. Vamos começar relembrando algumas descobertas importantes na ciência, na área da saúde, da computação, das pesquisas espaciais, todas assinadas por mulheres. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, ou melhor, a primeira pessoa a recebê-lo duas vezes em áreas distintas, o de física em 1903 e o de química, oito anos depois. A polonesa Marie Curie, em parceria com o marido Pierre, descobriu os elementos químicos polônio e rádio. Suas contribuições criaram as bases da ciência nuclear moderna, desde os raios-x até a radioterapia para o tratamento do câncer. Sua história ganhou as telas do cinema, mas outras vieram antes dela. Como a alemã Caroline Herschel, irmã e assistente do astrônomo William Herschel, que descobriu o planeta Urano. Foi a primeira mulher a revelar um cometa. Entre 1786 e 1797, oito foram encontrados por seu olhar incansável. E ainda foi a primeira cientista a ser paga na Inglaterra por seu trabalho. E o computador em nosso dia a dia? Quem você acha que foi responsável pelo início dessa história? Ada Lovelace. Ela criou o primeiro algoritmo do mundo em 1842. Era filha do famoso poeta Lord Byron. Mas isso é apenas um detalhe. O gosto por matemática foi herdado da mãe, N. Isabella Milbeck. Medicamentos importantes usados para tratar HIV, hepatite, ebola e outras doenças só existem hoje graças à persistência da norte-americana Gertrude Ellion. Foram muitas negativas dos laboratórios de pesquisa que chegaram a alegar que, por ser mulher, ela seria uma distração. Rejeitada em 15 programas de pós-graduação, Gertrude trabalhou sem remuneração até conseguir a primeira oportunidade devido à escassez de mão de obra causada pela Segunda Guerra Mundial. Em 1978, ela apresentou ao mundo o aciclovir, potente inibidor do herpes vírus que não causa efeitos colaterais indesejados. Foi mais uma revolução na medicina que lhe rendeu o Nobel em 1988. Que tal voltar um pouco no tempo para recordar que as mulheres já estavam presentes no universo da ciência muito antes do que a gente imagina? Nascida em Alexandria, no Egito, na segunda metade do século IV d.C., Hipátia foi a primeira matemática da história. Conseguiu estudar porque era filha de um homem fluente e formado, o astrônomo Teon de Alexandria. Mas ela foi além do conhecimento do pai. Professora e diretora da Academia de Alexandria participou da invenção do astrolábio, instrumento que calcula a posição das estrelas e que seria muito usado séculos depois pelos europeus nas grandes navegações. Hipátia teve uma morte trágica, foi linchada e depois esquartejada. O motivo é envolto em mistério, mas alguns historiadores acreditam que pode ter colaborado o fato de ser uma mulher pagã envolvida em estudos científicos. Nascida em 1098, a abadessa alemã Ildegard de Bingen escreveu livros sobre filosofia, teologia, botânica, medicina, tratados científicos nos quais abordou o tema da sexualidade. Feminista, antes mesmo dessa palavra existir, foi a primeira pessoa a descrever o orgasmo do ponto de vista das mulheres, na igreja, em plena Idade Média. Ildegard também compôs óperas redescobertas 800 anos depois de sua morte. Canonizada em 1584, é dela a frase. Ó mulher, que ser esplêndido você é, porque você lançou seu fundamento no sol e conquistou o mundo. Agora um espaço dedicado às pioneiras do nosso país, cientistas brasileiras que fizeram história. Berta Maria Julia Lutz nasceu em São Paulo em 1894, filha do cientista brasileiro Adolf Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler Lutz. Se formou em Ciências Naturais pela Universidade de Paris, a Sorbonne, em 1918. Naquele ano, se tornou tradutora no setor de zoologia do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde o pai trabalhava. Especializada em anfíbios, Berta descobriu uma nova espécie de sapos, o Parateumatóbius Lutz. Ela morreu em 1976, aos 82 anos. A psiquiatra Nise da Silveira nasceu em Alagoas, em 1905. Na Faculdade de Medicina da Bahia, foi a única mulher em uma turma de 158 alunos. Mudou os rumos do tratamento psiquiátrico no Brasil com a introdução da terapia ocupacional. No lugar de isolamento e eletrochoques, levou tintas e pincéis. Nise se correspondia com o também psiquiatra Carl Jung e se tornou uma das principais precursoras das práticas do médico suíço no Brasil. Foi perseguida e presa durante o Estado Novo de Getúlio Vargas por Possuir Livros Marxistas. Sua história é contada no filme Nise, O Coração da Loucura, de 2015. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Em 1912, nascia a primeira dama da botânica brasileira, a matogrossense Graziella Maciel Barroso. Mais de 25 espécies foram batizadas em seu nome. Educada para ser esposa e mãe, se casou aos 16 anos. Voltou a estudar aos 30 e defendeu o doutorado aos 60. Seu livro, Sistemática de Angiospermas do Brasil, é referência em botânica no mundo. Em 1945, o Brasil formou a sua primeira engenheira negra, única mulher entre 32 homens brancos. Enedina Alves Marques era filha de escravos libertos. Teve os estudos pagos pelo dono da casa, onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. Atuou na criação do Plano Hidrelétrico do Paraná. A usina Capivari Cachoeira foi um dos principais projetos desenvolvidos por Enedina. Já falamos da Berta Lutz, mas ela merece também um capítulo à parte. Além de seu papel como cientista, a Berta Lutz foi uma das responsáveis por incluir os direitos das mulheres na mais importante organização multilateral do mundo, a ONU, e abriu caminho para o voto feminino no Brasil. Para ela, feminismo e ciência não se separavam. Berta Lutz conheceu o feminismo quando estudou na Europa e trouxe as ideias para o Brasil. Líder do movimento sufragista, que lutava pela igualdade política das mulheres, fundou algumas instituições que defendiam a causa. Entre elas, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, entidade que liderou a campanha pelo voto e outros direitos. Considerada a primeira organização feminista brasileira. Entre os principais objetivos estavam elevar o nível de instrução, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino e preparar as mulheres para o exercício dos direitos políticos. Após muita pressão, o primeiro resultado. Em 1932, o voto feminino foi aprovado por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas. No ano seguinte, Berta se formou em direito para defender as causas das mulheres com mais propriedade. O passo seguinte foi dado quando ela assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados, a segunda mulher a ocupar uma cadeira. Berta Lutz também representou o Brasil em diversos encontros mundiais. Em 1945, ela foi a única mulher a integrar a delegação brasileira da Conferência em São Francisco, nos Estados Unidos, que visava criar um organismo capaz de evitar a repetição dos horrores da Segunda Guerra. Nascia a Organização das Nações Unidas. Berta lutou para incluir a igualdade de direitos de homens e mulheres na Carta da ONU, considerada a Constituição Mundial. Foi uma incansável, como lembra a jornalista Angélica Kalil, uma das autoras do livro Berta Lutz e a Carta da ONU. É muito triste você ver que você não é reconhecida pelo seu trabalho. E a Berta, ela queria ser reconhecida. Tanto que no final da vida dela, ela morreu com mais de 80 anos, ela pegou todo o arquivo que ela tinha. Ela tinha um arquivo super completo do trabalho dela e das mulheres da época dela e ela entregou no Arquivo Nacional, porque ela queria ser lembrada. Eu acho que uma maneira de honrar essas mulheres que conseguiram permanecer na história e também as que não conseguiram permanecer, é a gente contando as histórias delas e a gente continuando o caminho que elas trilharam, que é de lutar por uma sociedade onde as mulheres também tenham direito a uma existência plena de possibilidades. São muitas as cientistas brasileiras que seguem hoje uma trajetória de sucesso. Vamos trazer alguns nomes para representar todas elas. Apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, a biomédica Jaqueline Góes de Jesus e a imunologista Esther Sabino sequenciaram o genoma do coronavírus. Jaqueline também faz parte de um projeto de mapeamento do Zika vírus. Em 2022, entrou na lista da Forbes como uma das 20 mulheres de sucesso do ano no Brasil. ganhou uma versão sua da boneca Barbie na categoria Cientistas Heroínas. Esther é professora da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências. Tem trabalhos sobre HIV, doença de Chagas e anemia falciforme. Em 2020, a cientista Márcia Barbosa também foi destaque na Forbes Brasil, como uma das 20 mulheres mais poderosas do país. Doutora em Física e especialista em estudos relacionados à água, ela é professora e pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2016, Nádia Ayad recebeu o prêmio International Global Grafene Challenge Competition. Ela criou um mecanismo de dessalinização da água, fazendo com que se torne potável a partir do uso de grafeno, material composto por átomos de carbono. Estudo importante para pensar em alternativas para o futuro. Vivian Miranda é a única brasileira a integrar um projeto com a NASA para o desenvolvimento de um satélite, com previsão de lançamento em 2025. É também a primeira transexual a cursar pós-doutorado em astrofísica na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, onde é pesquisadora. Ainda sobre pioneirismo, Sônia Guimarães é a primeira mulher negra doutora em Física do país. Também foi a primeira a ocupar uma cadeira como professora de Física no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1993, quando a instituição sequer aceitava alunas mulheres. Sônia também é ativista na luta contra o racismo e a discriminação de gênero. Existem universidades que até hoje não tem nenhuma mulher, nenhuma pessoa do gênero feminino no seu quadro, no departamento de física. Até hoje, 2023, existe racismo e machismo em todas as instituições. E quem tem que brigar contra isso são sempre as minorias, uma ou duas meninas, um ou dois meninos, porque eles são minoria lá dentro. Não são minoria na população brasileira, mas dentro das universidades, dentro das ciências, ainda são minoria. Daqui a pouco, as conquistas das mulheres no espaço. E ainda, aquelas que tiveram seus nomes apagados e não foram reconhecidas por seus feitos. Não saia daí. A agência espacial americana, a NASA, prepara a primeira mulher que poderá pisar na Lua. Vamos lembrar as pioneiras que desbravaram o espaço. A russa Valentina Tereskova foi a primeira mulher a ir ao espaço na missão Vostok VI. Em 1963, aos 26 anos, ficou três dias sozinha em uma cápsula orbitando a Terra. Quase 20 anos depois, em 1982, foi a vez da também russa Svletana Savitskaya se aventurar por lá. Ela foi a primeira mulher a caminhar no espaço. A primeira americana a realizar o feito foi Sally Wright. Em 1983, ela fez parte da tripulação da Challenger na missão STS-7, que colocou em órbita dois satélites de comunicação e realizou experimentos farmacêuticos no espaço. May Jameson foi a primeira mulher negra a ser admitida no programa de treinamento de astronautas da NASA e a primeira afrodescendente a ir para o espaço em 1982, a bordo da missão STS-47. Nora Alma Trosh ainda não foi ao espaço, mas já fez história. É a primeira mulher a integrar a equipe de astronautas da Agência Espacial dos Emirados Árabes e está em treinamento para sua missão fora da Terra. Agora, a contagem regressiva é para a primeira mulher que deve pisar na Lua em 2024. Cristina Kor foi uma das escolhidas para compor o grupo de 18 astronautas, que contará com outras sete mulheres. Mas é ela quem deve fazer a estreia na missão Artemis, décadas depois da última viagem ao satélite em 1972. Ela deverá se juntar ao seleto clube de 12 homens que já estiveram por lá. Mas nenhuma dessas viagens seria possível sem os trabalhos feitos em terra, muitos por mulheres. Katerine Johnson, Dorothy Vogan e Mary Jackson fizeram parte de uma equipe da NASA apelidada de computadores humanos. Era formada por mulheres que calculavam manualmente as equações que tornaram as viagens espaciais possíveis. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da agência. Katerine Johnson, a responsável por traçar a trajetória da missão Apolo 11 à Lua. E Dorothy Vogan, uma das mais brilhantes mentes americanas na corrida espacial, foi uma das pioneiras no uso dos computadores para calcular a rota das naves nas missões. No entanto, elas ganhavam menos que suas colegas brancas, e sofriam preconceito de gênero, e também enfrentaram o racismo. A história desse trio visionário, que atravessou barreiras de gênero e raça, é contada no filme Estrelas Além do Tempo. Uma bola de fogo lá fora, aqui está esquentando. Estamos lutando por nossas vidas. São inúmeros os casos de mulheres injustiçadas que não tiveram seus feitos reconhecidos. Vamos conhecer alguns. Nath Stevens nasceu em 1861, nos Estados Unidos, e só conseguiu iniciar a carreira como pesquisadora aos 39 anos. Em 1905, ao estudar o bicho da farinha, ela percebeu que as fêmeas possuíam dois cromossomos X, enquanto os machos tinham um X e um Y. A descoberta acabou com a ideia aceita até aquele momento de que o sexo era determinado pela fêmea. Vale lembrar que, por anos, as mulheres foram culpadas por não dar filhos homens aos seus maridos. Quando quem determina o sexo do bebê são eles. Nath Stevens nunca recebeu reconhecimento. Em 1933, o pesquisador Thomas Hunt Morgan ganhou o Prêmio Nobel pela mesma descoberta. A lista de mulheres que não foram creditadas por seus feitos é longa. A física Lizzie Meitner, de Viena, descobriu como realizar o processo de fissão nuclear de elementos pesados, como o urânio, que é o princípio da bomba atômica. Mas teve o nome excluído do trabalho pelo seu colega, Otto Hahn. Ele alegou a necessidade de protegê-la, já que ela era uma mulher judia no contexto do nazismo. A alemã Ida Nodak foi pelo menos três vezes injustiçada. Ela e o marido descobriram junto com um amigo o elemento prêmio. A revelação foi creditada apenas aos dois homens. Ida também descobriu o elemento de número atômico 43, que chamou de mazurion, mas o feito foi ignorado. Ela ainda foi a primeira a teorizar a fissão nuclear, mas não conseguiu comprovar a ideia e não recebeu menções por ela. A química britânica Rosalind Franklin foi a primeira pessoa capaz de tirar uma fotografia por raio-x mostrando a dupla hélice das moléculas de DNA. Mas a cientista foi atravessada por Maurice Wilkins, um biólogo molecular que trabalhava no mesmo laboratório. Ele mostrou a imagem para dois colegas e juntos publicaram a descoberta na revista Nature. Em 1962, esses três pesquisadores receberam o prêmio Nobel pela descoberta. Franklin havia morrido quatro anos antes. O número de mulheres que foi apagada e que teve seus créditos do seu trabalho na mão de homens ou que nem conseguiam ter o seu trabalho registrado, eu acho que é incalculável. Vou citar aqui, eu estou lendo muito sobre ela atualmente, que é a Mileva Einstein. Ela era a primeira mulher do Einstein, inclusive hoje estão se descobrindo documentos que comprovam que ela trabalhou com ele junto. A teoria da relatividade foi feita a quatro mãos e ela nunca recebeu crédito em relação a isso, nunca recebeu dinheiro também por esse trabalho. Então é muito injusto que as mulheres sejam tiradas até do que elas conseguem fazer, porque às vezes elas não conseguem nem chegar lá. Daqui a pouco, em quais áreas da ciência as mulheres são maioria? E ainda, as novas gerações que dão os primeiros passos ainda na escola. A gente volta já. A gente volta já. Em vários países do mundo, inclusive no Brasil, as mulheres já são maioria em diversas áreas da ciência. Por aqui, elas conquistam cada vez mais espaço na pesquisa, mas ainda enfrentam a desigualdade de gênero em bolsas e até citações. É o que revela um relatório da Elsevier, empresa que analisa o cenário mundial das publicações científicas. O estudo examinou a participação das mulheres em 26 áreas temáticas da União Europeia e em 15 países, incluindo o Brasil. Aqui, elas são maioria nas seguintes áreas. Enfermagem, imunologia e microbiologia, farmacologia, neurociência, medicina, bioquímica e na odontologia. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, há mais mulheres do que homens na pesquisa. Tanto na pós-graduação como no pós-doutorado, elas superam o número de homens. Um avanço significativo aconteceu na divulgação das descobertas. De 2009 a 2013, a publicação do primeiro artigo científico por nossas cientistas aumentou 10 vezes em relação aos anos anteriores. Só na área médica, por exemplo, foram quase 12 mil entre mulheres, ante quase 11 mil entre os homens. Já em relação às citações, o estudo apontou que trabalhos delas são mencionados com menos frequência. As desigualdades não param por aí. Dados da Capes, que fomenta a formação de profissionais e do CNPq, que financia pesquisas, mostram que as mulheres recebem a maior parte das bolsas de mestrado e doutorado. Mas apenas 35% das bolsas de produtividade, aquelas concedidas no topo da carreira, são dadas a elas. A ciência desperta o interesse das novas gerações. Jovens estudantes são premiadas ainda na escola para os seus trabalhos. Vamos conhecer alguns desses talentos. Na quarta edição do Prêmio Carolina Bori, Ciência e Mulher, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma das vencedoras foi Camille Pereira dos Santos. Aluna do curso técnico em informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, ela desenvolveu um material biodegradável para absorventes femininos. Preocupada com o descarte dos produtos que consumiu durante a pandemia, Camille e a colega Laura Drebs criaram o Sustem Pads. Eles têm uma camada feita de fibras vegetais, do açaí de jussara e de bananeiras. Cada absorvente custa dois centavos e leva no máximo um mês para se decompor. Aos 18 anos, Camille já tem planos. Pretende estudar engenharia aeronáutica nos Estados Unidos. Outra promessa nacional é a alagoana Nicole Oliveira, considerada a astrônoma mais jovem do mundo. Hoje, com 10 anos, ela é apaixonada pelos céus desde os dois. Olá, pessoal! Eu sou a Nicolinha. Conhecida como Nicolinha, aos oito, fundou um clube de astronomia e criou um canal sobre o assunto no YouTube. Depois de detectar 31 asteroides, ela recebeu uma medalha de honra da Sociedade Brasileira de Astronomia e se tornou a pessoa mais jovem do mundo a fazer parte da Organização de Colaboração de Pesquisa Astronômica Internacional da NASA. Nicolinha sonha em ser engenheira aeroespacial para construir foguetes e desenvolver novas tecnologias. Eu acho incrível ir das meninas de hoje. Eles têm um outro ponto de partida, né? Essa geração. E eu espero que essas novas gerações nos ensinem sobre isso, né? Sobre se levantar e não aceitar esse lugar de subjulgação que a gente aceita há milênios. Essas medalhas, esse certificado, essas meninas que estão ganhando tudo isso, é o futuro. Elas vão chegar lá e não vai ter quem pare. Recusar a mulher à igualdade de direitos em virtude do sexo é negar justiça à metade da população. A frase é da cientista Berta Lutz, como vimos, pioneira do feminismo no país. Embora dita há um século, ainda faz total sentido nos dias de hoje, já que as mulheres são maioria no Brasil. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto